Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um assalto na noite de ontem em uma distribuidora no Alvorada, zona centro-oeste. Entre as vítimas é um ex-policial militar. Mais informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, o crime aconteceu por volta das 10h30 da noite. Segundo testemunhas, quatro homens estavam em um carro preto e duas motos anunciaram o assalto. Eles renderam o vigilante e subiram, mas o segurança que dava apoio à empresa percebeu a ação dos bandidos e revidou. Houve troca de tiros e quatro pessoas ficaram atingidas. Duas delas morreram, sendo elas o carregador Etevaldo Ramiro de Lima, de 51 anos, que foi levado ao SPA da Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. E o próprio segurança, Francisco da Silva Brito, que morreu às 5 horas da manhã no hospital, 28 de agosto. Vale ressaltar que a empresa fica na mesma rua da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. Presidiário do regime semiaberto é agredido por passageiros quando tentava assaltar um ônibus na Avenida Álvaro Maia, zona centro-sul de Manaus. Euler Moreira da Silva foi apresentado nessa quinta-feira no 22º DIP. Ele é acusado de tentar assaltar um ônibus na Avenida Álvaro Maia, na zona centro-sul. Durante a fuga, ele foi capturado pelos passageiros e agredido. O bandido só não foi morto porque policiais militares perceberam o tumulto e impediram o linchamento. Euler é foragido do regime semiaberto da cidade de Itapauá, no interior do estado. Ele foi autuado pelo crime de roubo e já foi transferido para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nessa quinta-feira, a polícia encontrou no Nova Floresta, a zona leste, um local usado para desmanche de carros. O desmanche era no fim desta rua. Os suspeitos fugiram do local quando perceberam a presença da polícia. Aproximadamente uns cinco elementos de monta no veículo. Foi verificado a situação do carro, consta que foi roubado dia 31 de dezembro. Localizamos algumas peças, tipo banco, pneu, que estava em uma residência. E o proprietário do veículo já se encontra no local. Estamos levando o carro para a delegacia, no guincho, e vamos ver se a gente consegue mais algumas peças que faltam. Um dos suspeitos pediu para o marido desta mulher guardar algumas peças. Ela foi detida. Quando eu saí na rua, que eu vi o carro aqui desmontado, na hora eu vi a polícia, aí eles foram lá e eu mostrei logo as peças. Porque a gente não sabe se é roubado ou não, até porque ele trabalha com isso, não está na cara que é ladrão ou não, entendeu? Aí está lá as peças. Agora o pessoal quer me levar, não tem nada a ver, a gente não sabe quem é ladrão e quem não é. Quando eu vi o carro aí, que eu falei que é roubado, eu liguei para ele, eu falei que esse carro é roubado. O proprietário do veículo esteve no local. Ele disse que o carro foi roubado na véspera de ano novo. Ele estava indo para a casa da minha avó na cidade de Deus, aí eles me abordaram numa moto. Armados? Armados. Começa a procura por livros didáticos. Os pais e responsáveis precisam ter paciência, pois pesquisar é importante. Pesquisa e paciência. A Guilhermina aprendeu direitinho a lição. Sentada no chão mesmo, com a calculadora do lado, ela buscava economizar. A missão dada pela mãe era comprar todos os cadernos dela e da irmã com menos de 200 reais. Pode ser muito caro? Não, senão... crise, né? E aí, qual é a tua alternativa? Você vai trocando o caderno? Trocando até dar o preço limite que ela deu. Economizar tem sido um desafio. Ainda mais agora, que devido à inflação, o aumento no preço dos materiais escolares pode chegar a 30%. Isso falando de cadernos, material de papelaria. Quando a compra é de livros, a situação fica mais séria. Quase ninguém leva sem fazer orçamento antes. Aumentou um absurdo. Para isso, os pais têm que andar um pouco. Em algumas livrarias, quanto maior a série, mais caro o livro. Alguns kits custam entre 100 e 350 reais. Não tem jeito. Os livros são os itens que mais encarecem a lista do material escolar. E alguns pais que não têm outra opção, gastam nos livros e tentam economizar nos outros itens da lista. No lápis, na borracha, no caderno, na agenda, a gente consegue economizar um pouquinho. Mas no livro não tem como, né? A gente já tira diferença nesses pequenos materiais aí, que é para diminuir um pouquinho a despesa. Apesar dos livros serem isentos de impostos, tem sempre uma tributação ou outra no produto final. Os livros didáticos absorvem custos como folha de pagamento de funcionários, por exemplo. E as editoras também estão em crise. Por isso, alguns volumes sumiram das prateleiras. A gente tem que esperar as escolas escolherem o livro didático que vão usar em 2016, para daí, então, correr atrás para comprar os livros. Então, geralmente, ele demora um pouco mais para chegar. Nós temos algumas editoras que estão com algum atraso, devido a essa crise toda que atingiu, especialmente, o Centro-Oeste. Quando o pai não encontra o livro, faz reserva. Nessa livraria, já são mais de 400 na fila, à espera pelos títulos que ainda não chegaram. Eu já estou fazendo a reserva, para quando chegar, já está ok. Essa preocupação toda foi o que fez a Aline buscar novos métodos. Agora, a filha estuda em uma escola onde só se usam apostilas. Mas a economia nem foi tanta. A proporção é a mesma. O que mudou foi a praticidade, mas o preço é igual. O que eu gastaria no montante de 8, 10, 15 livros, eu gasto com essas apostilas. Uma opção para quem quer economizar são os cebos. Livros usados, vendidos pela metade do preço cobrado nas livrarias. 50, 70%, até menos. Depende do livro, da conservação do livro. Com uma boa pesquisa, é possível encontrar livros conservados e que ainda podem ajudar e muito. E os paradidáticos têm preocupado a Aline. Os gastos com os livros complementares são os que mais incomodam. Hoje, para você fazer uma criança ler, você já tem que fazer um trabalho interno, um trabalho em casa mesmo. Porque se depender dos paradidáticos, realmente, eu como mãe, eu não aprovo esse método. Eu prefiro muito mais os romances da nossa época. Na segunda noite de celebração do 13º Oitavário da Epifania, na paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, no Dom Pedro, foi marcada por louvores. Tradição que já dura há 13 anos. O Oitavário é uma celebração que reúne várias congregações religiosas, comunidades e movimentos. E o intuito é esse mesmo, reunir os cristãos e fazer uma grande festa. Nós convidamos todos os outros sacerdotes diocesanos religiosos para celebrar conosco. E nesses 13 anos de Oitavário, Tiana sempre esteve no meio. Hoje, ela é uma das animadoras, cantoras e é envolvida na igreja. Saúde na minha família, sucesso. Minha filha passou no vestibular, minha filha se formou em medicina, a outra se formou em enfermagem. Tudo de joelho no chão. A festa, que dura oito dias, tem na programação orações, cânticos e todos os dias uma missa, aqui na paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, no Dom Pedro. E quem disse que por aqui só encontramos mulheres? Seu José veio com a esposa pela primeira vez e pretende vir mais vezes. Não é que eu não queria vir antes, era falta de tempo, né? No momento, agora a gente está sempre frequentando. Daqui para frente, mais, né? A programação acontece até o dia 13 e, nesse sábado, a paróquia recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que fica até o final das celebrações. A procura pela carteirinha internacional de vacinação aumentou nos últimos dias e tem muita gente reclamando do serviço. O documento é necessário para as pessoas que vão para o exterior. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, precisa ser tomada dez dias antes da viagem. Para quem vai viajar, a primeira escala deve ser em uma unidade básica de saúde. Tomar a vacina contra a febre amarela é importante antes de embarcar. E a boa notícia é que antes era preciso tomar de dez em dez anos, mas agora isso mudou. Com a mudança, a criança a partir de agora toma com nove meses e quatro anos de idade ela faz um reforço. O adulto também fica do mesmo jeito. O adulto tendo duas doses comprovadas, não é necessário fazer. Pois é, tomados os cuidados, depois é preciso ir a um posto da Anvisa. Foi o que essas pessoas já fizeram. Mas muita gente anda insatisfeita com o serviço. A gente está muito tempo na fila, porque o trabalho é lento. Ainda é desorganizado, aí as pessoas se revoltam, infelizmente, né? E as reclamações não param por aí. Teve quem chegou bem cedo para conseguir tirar a carteirinha internacional. Cinco horas da manhã, ainda já tinha muita gente aqui na fila. E devido a essa alta temporada, acho que o outro posto da Anvisa deveria estar funcionando. Deise e o filho vão para Margarita, na Venezuela. E ela vai precisar de um descanso, porque por enquanto tem sido só estresse. Eu vim ontem à tarde aqui e tinha muita gente. Dizeram que distribuíram 800 fichas ontem. E a gente chegou aqui, era duas horas da tarde, não tinha mais ficha. Então isso é até um descaso com a população, né? De vir para cá e não ser atendido. Já o Renan, que é mesmo é... Do mar. Por quê? Porque é legal. Com um crescimento de 5% na movimentação de passageiros, a expectativa é de que até janeiro 300 mil passem no aeroporto Eduardo Gomes. Por causa disso, o número de emissão da Carteirinha Internacional de Vacinação também aumentou. Eram emitidas 30 por dia. Agora são 400. Para os viajantes que pretendem viajar para Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela e a Goiânia Francesa, entre outros, ele precisa obrigatoriamente se vacinar 10 dias antes da viagem, tá? Para vacinação de febre amarela. Para as pessoas que se destinam aos Estados Unidos, Europa e os países da Ásia, eles precisam se vacinar contra o sarampo. E olha só, espécies pré-históricas como animais marinhos gigantes atraem curiosos em um shopping na Zona Norte. Aqui a gente encontra espécies de até 8 metros de comprimento. E sabe há quanto tempo eles viveram na Terra? Há mais de 350 milhões de anos atrás. Essa ideia surgiu para complementar um pouco a informação que a gente tem sobre os dinossauros. A maioria da gente pensa que tudo começou com dinossauros, mas na realidade tudo começou com os reptiles marinos, que foram os primeiros antes dos dinossauros. A exposição que está em um shopping na Zona Norte é o primeiro em todo o mundo a receber essas 11 réplicas. Nicole ficou admirada com a lula gigante. No tempo que elas habitavam a Terra, chegaram a medir 14 metros de comprimento e pesar 300 quilos. Só vi por desenho, nunca vi realmente. O que você está achando assim de perto? Um sonho. Até quem é adulto fica admirado. Isso é importante, né? Para a gente que é pai, está sempre ensinando aí também algumas coisas, aprendendo. E trazer, né? Fazer a garotada que ainda está de férias, aproveitar para aprender um pouco mais sobre os monstros aquáticos. A exposição também conta com uma sala de cinema, onde mostra através de um filme como essas espécies surgiram. E uma curiosidade, a maioria era dos territórios que hoje são da Argentina e Colômbia. Para criança é mágico isso, assim, eu fico muito feliz em poder trazer meus filhos e eles se presenciar com isso tudo aqui. Eu achei muito interessante. Mas também não é só as crianças, né? Os adultos também têm a curiosidade. Ah, com certeza, né? Mas a gente pensa muito nos filhos, automaticamente. Quando eu vi essas exposições, a gente lembrou logo dos nossos filhos. Além de toda a exposição, a criança pode brincar, ou melhor, procurar ossos dos gigantes marinhos na areia. E de quebra pode vir aqui fazer uma foto na mandíbula de um tubarão. Curtiu essa aventura? Ela fica no shopping até o dia 7 de fevereiro. E tudo é gratuito. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. E outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Obrigada pela audiência. Até a próxima.